Leva-me à Tua presença, Pai Eu quero ver a Tua glória Eu quero ver a Tua paz Tua presença, ó Deus meu É o meu maior prazer Ouvir Tua voz me faz querer A segundo mais te ver Por mais que eu não suporte toda a glória Dá-me uma medida e marque minha história Não abro mão, Senhor, a todos nós Porque ela é marcante Leva-me e mostra-me Tua paz e o mais alto monte, Senhor Desejo Te ver Leva-me e mostra-me Tua paz e o mais alto monte, Senhor Desejo Te ver Quantos querem entrar na presença de Deus aqui? Aleluia! Leva-me, Senhor Eu quero ver a Tua paz A Tua glória Tua presença, ó Deus meu Tua presença, ó Deus meu É o meu maior prazer Por mais que eu não suporte toda a glória Por mais que eu não suporte toda a glória Eu quero ver a Tua presença, ó Deus meu Mostra-me e mostra-me A Tua paz Tua paz e o mais alto monte, Senhor Desejo Te ver Leva-me e mostra-me Tua paz e o mais alto monte, Senhor Tua paz e o mais alto monte, Senhor Desejo Te ver Senhor Senhor Coisa linda! Senhor